Esse filme nasceu, a centelha inicial da ideia, nasceu em 2007, quando eu conheci o ator Andrade Júnior. A gente se conheceu em um festival de curtas-metragens, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. E é muito comum em festivais de cinema, curtas-metragistas, dividirem o quarto com Andrade. E ele era uma figura muito alegre, muito divertida, muito talentosa. E brincando no quarto, ele fez essa performance do Kim Kohn, do Homem Goril. E aquilo diretamente chamou muito a minha atenção. Incrível, que bacana. Então, a partir disso, dessa imagem, dessa performance dele, uma brincadeira, a que ela despertou em mim essa ideia de ir atrás e conhecer o Paraguai, que também não conhecia, me despertou, a imagem do gorila me despertou, o Kim Kohn. Só que o Kim Kohn é tirado do seu habitat natural e é levado para Nova Iorque. Nesse caso, o Assunción, a capital do Paraguai, é a vossa Nova Iorque, dentro do trajeto, do cenário que o recorpo, que o geográfico propõe. Então, eu digo, bom, eu vou Assunción conhecer. Fui, achei muito cinematográfica a cidade. Comecei a pesquisar sobre Filadélfia, que é uma cidade do Tiago, Paraguai, uma cidade menonita. E, a partir disso, foi um processo de buscas mesmo, de ir penetrando cada vez mais. Vamos dar um salado de um filme, é um filme que foi uma aventura também, descobrido. Mas tudo nasceu desse encontro com Andrade. E, a partir disso, veio todo o piado de narrativa, que a gente foi engrossando conforme a pesquisa ia... Como a gente ia pesquisando mais sobre outros lugares, indo aos lugares. É um filme também que a gente sempre pensou em estar aberto, é um filme de baixíssimo orçamento. Como eu disse, filmado com equipe pequena, equipe enxuta, de três países, do Brasil, do Paraguai e da Bolívia. Apesar da limitação financeira, a gente compensou essa limitação financeira também com a liberdade criativa que a gente tinha. É um equipe de pessoas que já se conheciam, colaboradores que já trabalhavam juntos, e a ideia era bem essa, também. A gente tinha uma estrutura narrativa, mas estava aberto para o acaso, para a vida mesmo. A ideia era que a vida entrasse no filme, não que a gente estivesse aberto para isso, para momentos de improviso, para momentos de... Enfim, para que captasse um pouco dessa geografia de territórios, espacial, mas também uma geografia humana. Porque essa geografia humana da Bolívia e do Paraguai são dois países que não têm acesso ao mar. Os únicos dois países da América do Sul que não têm acesso ao mar. Isso é muito sintomático. E, a partir disso, sintomático, politicamente. E, a partir disso, enfim, veio a ideia também de colocar essa narração em Guarani. Justamente, para dar voz a esse povo que é massacrado, que vem sendo massacrado ao longo da história, por uma colonização perversa, perversa, violenta, nefasta, que a gente vê as sequelas disso. E que, até hoje, o povo Guarani é massacrado ali no Mato Grosso do Sul, no topo do Paraguai. E o povo Guarani, curiosamente, no Paraguai é língua oficial, em espanhol, é ensinado na escola. Então, veio essa ideia de colocar essa narração simbólica de uma narração onisciente, onipresente, que simboliza essa má morte, que tudo sabe, que conta fragmentos, que faz interseção, que faz... Ela interfere, digamos assim, contando fragmentos, a história dos personagens. E, de certa forma, é a fiel companheira do velho, né, dele, que era pequeno, que era a única companheira que realmente esteve, está com ele, tanto tudo. E, então, esse processo de Guarani foi bem complicado também, do ponto de vista de produção, porque o texto foi escrito por uma escritora gaúcha chamada Natália Borges Polesso, que, posteriormente, foi traduzido para espanhol e, depois, adaptado para Guarani por uma escritora paraguaia chamada Adriana Sousa. O que eu falo adaptado é esse, porque não dá para traduzir. Também tem uma adaptação, no sentido. Se uma pessoa que fala em Guarani possa assistir filme sem a tragédia, ainda se amplifica mais, eu acho, se amplifica mais a questão da narração, porque a forma de construção no Guarani é completamente diferente das portugueses. Então, foi um processo bem, bem difícil que a gente, enfim, que, definindo a montagem desse filme também, porque a gente primeiro montou o filme com legendas só, legendas supondo como seria essa voz, mas depois que a voz ganhou vida, a gente teve que levantar o fim dele, porque a voz foi a última coisa que a gente colocou no processo. O conteúdo do texto acabou interferindo no corte. Exatamente. E no próprio ritmo do filme, na própria métrica do filme, porque uma coisa era o tempo que a gente supunha que botava o crédito lá e via da nossa maneira. Mas quando entrou, depois da narração, ele tem toda essa coisa cultural. O Guarani também, eu acho que ajuda a se criar uma certa atmosfera mística também, sabe? A entonação da voz. Para aproveitar o gancho também, a questão da Ana Ivanova, que faz a locução, uma atriz paraguaia, me parece que ela teria feito teste para atuar, né? E aí não deu e, posteriormente, ela entrou com uma narração que já é quase uma personagem, é uma personagem forte. A Ana Ivanova, ela fez dois testes e acabou enganando, inclusive, o editor, que é uma pessoa infinitada, experiente. Ela fez um teste para a filha e um teste para uma das mariposas da noite, ali essa cena do Guarani. E aí eu ganhei um teste e eu digo, Caio, ela é tão boa, ela é tão camaleônica, que enganou o editor. Assim, eu ganho depois e digo, é a mesma pessoa. Aí eu gostei do Caio, é a mesma atriz. Olha só. E era incrível. Só que na época das filmagens, em 2017, estava tendo também a filmagem de Las Eredeiras, em Paraguai, em que ela faz uma nota de protagonistas. E aí ela não pôde participar do Vicon. Mas é isso. Na finalização de 2019 para 2020, eu vi dela. Eu conversei com ela, ela super tocou, estudou muito. Ela fala, fala, mas é isso. Tem algumas construções mais complexas. Ela já praticou, estudou bastante. E foi gravar em Recife. Foi gravar essa narração em Recife. Então, foi bacana, assim. Ela criou em Recife e a gente foi ensaiar. E aí gravou para um dia só. Eu vi uma entrevista dela, que ela fala que o desejo dela era fazer parte de um filme pernambucano. Era o sonho dela fazer parte de um filme pernambucano. Aí surgiu a oportunidade de ser o filme. Exato. Exatamente. Ela foi um texto da eternidade, que também gostou muito. E aí ela disse, quero fazer um vídeo. Não aparece, mas aparece mais, talvez. Está sempre ali. A voz está sempre ali. E aí ela faz uma coisa, uma voz. Ela não tem nada a ver com a voz dela. Ela criou realmente um personagem ali. Se você olha, você não sabe se é um homem, se é uma mulher, se é um xamã. O que é aquilo? Ela fez um negócio muito meio... E aí a própria respiração, a própria... É uma coisa... Ela é difícil. Ela está com um processo muito de concentração ali, quase como um transe. E... E... Sabe?